Fala galera, vamos lá para o nosso Coffee Express, resuminho pré-prova? Bora! Bom, a definição de câncer coloretal precoce então, é aquele câncer que invade até no máximo a submucosa, que seria o T1, né? Independentemente do acometimento linfonodal. O diagnóstico, obviamente, é percolonoscopia com cromoscopia, associado ou não à magnificação. Cromoscopia, lembrem, é o NBI. Aí em relação às classificações, aqui eu não vou passar exatamente uma por uma de novo em relação a cada subdivisão das classificações, eu vou dar uma pincelada por cima das classificações para a linha não ficar muito comprida. Bom, classificação de Paris é aquela classificação que avalia a morfologia da lesão. Se é uma lesão pediculada, não pediculada ou escavada, ulcerada, deprimida. Relembrem que é bem importante. Em relação à classificação de Nice, é aquela que usa apenas cromoscopia, não necessita da magnificação. É aquela que vê a coloração da lesão, se ela é mais esbranquiçada, mais clara ou mais marrom, mais escurecida, assim como o padrão vascular na macroscopia mesmo. Em relação à classificação de KUDO, aquela classificação que utiliza cromoscopia ou NBI, mais magnificação, mas ela apenas avalia o padrão de superfície da lesão, ou seja, o pitch pattern. Lembrem bem do KUDO porque também define bem a conduta. Mas a principal é a JNET, uma vez que ela utiliza cromoscopia mais magnificação e a mais completa. Ela avalia o padrão de superfície da lesão, assim como o padrão vascular dessa lesão com a magnificação. Lembre, é que é importante saber, principalmente em relação ao JNET, que até o 2B você consegue ressecar por endoscopia. Ou se dividir entre 2B low e 2B high, você consegue ressecar até no máximo 2B low. Em relação ao KUDO, você consegue classificar, você consegue ressecar por endoscopia até no máximo ao KUDO 4. KUDO 5, EJNET, 2B high ou 3, já são preditivos de invasão de submucosa profunda. Aí como eu estou mostrando novamente para vocês, fatores preditivos de invasão de submucosa. Nisse tipo 3, KUDO 5, JNET, 2B high ou mais, padrão, é fator preditivo para invasão de 1.000 micras ou mais. JNET, 2B low, PARIS 02C, LST, que seria aquela lesão de crescimento lateral, não granular, pseudodeprimida, sinal chicken skin, hiperemia, ulceração ou uma lesão mais endurecida, são fatores preditivos para invasão submucosa superficial, certo? Bom, em relação ao manejo, invasão submucosa mais do que 1.000 micras, que seria profunda. Se sim, você biopsia, faz a tatuagem e resseca por cirurgia, obviamente, se for uma lesão ressecável. Se não tem invasão submucosa mais do que 1.000 micras, não tem aqueles 3 fatores preditivos, ressecção endoscópica. Como a gente decide o método que a gente vai utilizar para ressecção endoscópica? Bom, se tem invasão submucosa menor do que 1.000 micras, ou se é uma lesão adenomatosa residual pós-resecção endoscópica, ou seja, já tentou ressecar e ainda teve recidiva, ou se plazia em pacientes com doença inflamatória intestinal, você faz o ISD. Se não tem nenhuma outra dessas, mucosectomia ou polipectomia, como eu já disse durante a aula. Critérios de cura. Margens livres, obviamente, anatomopatológico de uma lesão bem diferenciada, ou budging ou grotamento até grau 1, e a ausência de invasão linfo-vascular, e obviamente, invasão menor ou igual a 1.000 micras. Esses são os critérios de cura. Caso tenha todos eles, você faz o segmento endoscópico. Caso não tenha, você avalia a ressecção cirúrgica com linfadenectomia. Certo? Bons estudos, ralem bastante aí, depois a recompensa vem.